...está feliz. Bem, agora eu vou chamar novamente o Sérgio, o Garelli, que canta para nós dessa inesquecível pianista, compositora, uma mulher maravilhosa que se chamava Rafael Peluso. Ele canta Uma Saudade. Para os que frequentam o Movimento Poético Nacional, conhecem as composições de Raquel Peluso. Ela é uma compositora assim, desconhecida, porque ela não publicava, não difundia as suas composições. Mas era uma extraordinária compositora. Eu não cheguei a conhecê-la, embora ela tenha ouvido há pouco tempo. Mas me contaram que, se eu chegar perto dela, ela estava ao piano, ela dizia assim, me dá três notas. Você dizia, só lá tô, tom e só, lá na ré. Ela sentada e compunha uma música. E eu vou cantar Uma Saudade, de Raquel Peluso. E eu vou cantar Uma Saudade, de Raquel Peluso. Saudade, saudade amada, tenho saudade, não sei do que. Sonhos sorgüen, sonhos tão tristes. Sonho sadinho, nem sei porquê Todas as tardes, saudade amada Tu me acompanhas, com mais ninguém És companhia, mas eu quiser Que tu, saudade, fosse alguém Que tu, saudade, fosse alguém Sonhos vazios, sonhos tão tristes Sonhos vazios, nem sei porquê Todas as tardes, saudade amada Tu me acompanhas, com mais ninguém És companheira, mas eu quiser Que tu, saudade, fosse alguém Que tu, saudade amada Eu soube que eu tava com a minha Eu tava com a minha Eu tava olhando você Não tem nem mais Cansa, dói E deu o tomzinho certo pra música certa, né? A Raquel Peluso eu conheci, sim Eu frequentei muito tempo o teatro Eu tava com a minha E o seguinte, ela era muito amiga minha Era uma mulher, onde eu conheci Eu já tinha bem mais de 80 anos E, mas ela não deixava de se arrumar Ela tava sempre, era bem fã Um monte de 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 fã É, mas foi determined Era muito Mas... Porque a lista é maior que nós Opus...